Olá, Pró Maria de volta aqui pra vocês. Deu tempo de sentir saudade porque eu sei que deu. Passaram lá no YouTube? Curtiram, comentaram e compartilharam. Gente, não deixa de comentar, tá? Aqui embaixo, né, pessoal que tá nos acompanhando aí no YouTube. Chega aqui embaixo, coloca um comentário, gente, pra Pró depois, né? Vem aqui, olhar todos os comentários. Tô passando um bichinho aqui no meu nariz? Não, né, Lígia? E poder trazer aqui pra aula e mostrar aqui, né, que a Pró tá vendo os comentários de vocês. Tem algum fiozinho, gente. Coisa que acontece. A gente não tem mais um video show pra ter falha nossa, mas vamos seguir aqui com a nossa aula, porque Pró Maria hoje tá animada em vocês. Bota essa preguiça de lado, ó. Bota essa preguiça pra bem longe, porque agora, gente, é aula. É aquele show de conhecimento pra vocês, né? Preparamos aí uma aula maravilhosa pra esse terceiro ano ainda mais maravilhoso. Todo mundo pronto? Garrafinha de água, caderno, lápis, tudo organizado? Ó, arrumaram a postura? Tudo pronto? Posso começar? Vou fazer agora igual a Bob Esponja. Vocês estão prontos? Estamos, capitão! Estamos, capitão! Vamos começar a nossa aula. A Pró vai abrir aqui, né? Deixa eu compartilhar, gente, porque a Pró esqueceu de compartilhar. A animação foi tanta, né? Que a Pró esqueceu de compartilhar o slide dela. Mas vou compartilhar aqui agora, com áudio e tudo. Vamos lá. Compartilhar o slide. Pronto. E trazer o slide aí pra vocês. Bom, a temática da nossa aula de hoje é o quê? Consolanges unidas. Encontros consonantais e dígrafos. Bom, tivemos uma aula aqui que falamos sobre o quê? Os encontros vocálicos, né? E aí, lá quando a gente estava falando sobre o encontro vocálico, era o quê? O encontro de vogais. Ó, quem são as vogais? A, E, I, O, U. Essas são as nossas vogais. E hoje, na nossa aula de número 59, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. A Pró Maria vai trazer, ó, novidade aí pra vocês. Os encontros consonantais e os dígrafos. Vamos lá. Lá vem história. Lá vem história. A Pró vai contar uma historinha aqui pra vocês. E a nossa historinha de hoje. O que será? O que será? O que será, gente? Olha só. A estrelinha atrapalhada. E essa aqui, tá? Olha só. As capas são diferentes. Porque essa imagem é de um livro em PDF. Certo? A Pró vai fazer a contação de história. Vou pedir aqui, só pra tirar o slide. A outra Maria que tá lá, pode tirar o slide aqui. A Pró vai contar essa historinha aqui. Gente, eficiência. Tem até nome. Maria. Olha só. A estrelinha atrapalhada. Certo? Bom, vamos começar. A autora, né? Na verdade, é Noelia Barrito. E foi ilustrada por Ronald de Ribeiro. Olha só aqui. Tá vendo? E essa é a capa do nosso livrinho de hoje. A nossa historinha. Então, vamos lá. Bom, aqui está a nossa história. A Pró vai se arrumar direitinho. Você organiza aqui. Tá vendo como é importante a organização? Bom, era uma vez uma estrelinha que vivia se atrapalhando com a hora de acordar e de dormir. Assim, quando todas as estrelas estavam brilhando no céu, ela estava em sua caminha, dormindo. Quando chegava a hora de dormir, ela acordava e ia para o céu, mas o seu brilho não aparecia. Ela somente poderia brilhar à noite, quando o sol estava dormindo. Por que será que ela só poderia brilhar à noite? Porque quando o sol está no céu, está tudo muito claro e a estrelinha não tinha força suficiente para brilhar. Um dia, ela resolveu conhecer a terra. Desceu e passou no galho de uma árvore, perto de uma cachoeira muito bonita, que ao cair formava um lago. Ela ficou apreciando e olhando e tão encantada, quando de repente percebeu uma coisa se movendo em sua margem. Ao se aproximar, viu um elefantinho que brincava com a água, provocando uma chuva à sua volta. Olha só! A estrelinha falou. Ei, o que você está fazendo? O elefantinho olhou em volta e não viu ninguém. Ela, já aborrecida, gritou. Ei, você está surdo? Assustado, o elefantinho se preparou para correr e, ao se virar, viu a estrelinha e fez mil perguntas. Por que você está apagada? O que faz na terra? Aborrecida, ela perguntou ao elefantinho se ele sabia brincar de piscar. Mas, eu não pisco, Luiz. Tenho tromba, disse ele. E o que é tromba? Ela perguntou. Então, o elefantinho, orgulhosamente, mergulhou sua tromba na água e esguichou uma chuva de água sobre a estrelinha, que gritou para ele, você está maluco? Me molhou toda! Com isso, ele ensinou a estrelinha a brincar na água. E foi uma tarde muito divertida. Era tarde e o elefantinho teve que ir para casa. A estrelinha ficou sozinha na beira do riacho e acabou adormecendo. Não viu que as outras estrelas estavam brilhando no céu. Quando acordou, no outro dia, o sol já clareava o céu. Ele resolveu, ela resolveu, explorar um pouco mais a terra. Para onde será que essa estrelinha vai agora? Olha o spoiler aqui na imagem. Viu maravilhada muitas coisas diferentes. E coisas diferentes de sua casa. Desceu até o pátio de uma escola, onde várias crianças brincavam no parto. Ficou olhando quando, de repente, uma menininha percebeu sua presença e correu para tentar pegá-la. Será que ela vai conseguir? O que vocês acham? Será que essa menininha aqui vai conseguir pegar a estrelinha? A estrelinha ficou aborrecida com a menina, que insistia em pegá-la. Você está me machucando! Pare! Mas a menininha, muito curiosa, perguntou. Então, você fala mesmo? Claro que falo. Por que tanto espanto? Disse a estrelinha. Muito feliz, a menina a convidou para serem melhores amigas e falou. Meu nome é Nina. E o seu? Eu sou a estrelinha Cricri. Nina ensinou, olha só, a estrelinha a descer no escorregador e ela adorou. A estrelinha cantou uma música de sua constelação na aula e as crianças adoraram e cantaram com ela. Depois da aula, já dentro da mochila de Nina, com uma pontinha de fora, a estrelinha continuou a ver mil coisas interessantes. Sempre perguntando sobre tudo o que via. Nina sorria e elas se divertiam muito. Olha só. Elas passeando e se divertindo muito. Afinal de contas, passear é muito divertido. Em casa, a estrelinha ficou no quarto olhando os brinquedos de Nina. Ela sentiu saudade, né, de sua própria casa e resolveu que estava na hora de voltar. Desenhou uma estrela na parede e disse. Eu sou mesmo uma estrelinha muito linda. Acho que Nina não vai esquecer de mim. E voou pela janela de volta para o céu. Agora ela queria brilhar. Ao sair do banho, Nina viu que Cricri foi embora e chorou sentindo falta na amiga. Mas aí achou a marca da estrelinha. E Esperançosa rezou para o seu anjinho da guarda, pedindo para ver a estrelinha de novo. Naquela noite, Nina sonhou com Cricri e elas brincaram nas nuvens coloridas. E assim foi toda a noite. As duas brincando felizes para sempre. Essa moça aqui, olha só, estão vendo? Ó. É Noelia Alves Barreto. Ela é quem? Ela é a autora dessa história. E aí, o que vocês acharam da historinha aí que trouxemos hoje para vocês? Vamos começar aqui, voltar ao nosso slide. Para conversar com vocês, obviamente, sobre essa historinha. Então vamos só aguardar que apareceu o slide. Enquanto isso, a prova vai fazer algumas perguntinhas. As mochinhas gostaram da história? Eu amei. Inclusive, adoraria ter uma estrelinha aí só para mim. Imagine só você poder sair de casa e ter uma estrela. Só que eu tenho uma pergunta para vocês, né? A criança, ela leva a estrelinha na mochila. Será que tem como eu colocar uma estrelinha numa bolsa? Será que tem como eu colocar uma estrelinha aí na mochila e sair? Será que uma estrela é tão pequenininha? Ou será que quando eu olho para o céu, a estrela fica pequenininha por conta da distância? Vale aí a pesquisa, não é isso? Então vamos ao nosso slide aqui. Bom, alguns questionamentos para vocês. Primeiro, por que a estrelinha era atrapalhada? Tem uma coisinha aí na nossa história que nos faz pensar. Por que será que essa estrelinha era atrapalhada? Será que ela acordava no horário de brilhar? Ou será que ela era atrapalhada? Porque na hora que ela tinha que estar dormindo, ela estava acordada? Ou na hora que ela tinha que estar acordada, ela estava dormindo? Me digam aí. Vocês têm, inclusive, os comentários aqui para me responder. Quando a estrelinha... E qual é o nome da estrelinha mesmo, gente? Hum, estrelinha cri-cri. Pois é, quando a estrelinha resolveu conhecer o planeta Terra, o primeiro animal que ela teve contato foi o elefante. E aí, como foi esse encontro? Eles se deram bem logo de cara? Aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho que deixou a cri-cri estressada? Eles brincaram, eles não brincaram? O que foi que aconteceu? Bom, para você, porque algumas pessoas se chateiam com as outras. E aí, você costuma se chatear com as outras pessoas? Vamos lembrar da nossa historinha aqui do rei? Reizinho mandão. Será que está certa a gente estar o tempo inteiro brigando com as pessoas e estar chateada? Pois é. Por que algumas pessoas se chateiam com outras? Será que a gente deve ficar chateado o tempo inteiro? Bom, o que aconteceu quando a estrelinha sentiu saudade de sua casa? O que foi que aconteceu? E você, quando você viaja, quando você vai para a casa de outras pessoas, você sente saudade da sua casa? Eu amo a minha casa e quando eu estou fora, eu sinto saudade, sim. E vocês, sintem saudade da casa de vocês? E aí, como Nina se sentiu depois que sua amiga, a estrelinha, voltou para a casa dela? Como foi que Nina ficou? Ela ficou alegre? Ela ficou triste? E aí, como foi que Nina se sentiu? Bom, de que forma nós podemos diminuir a saudade das pessoas de que gostamos muito? Como é que a gente pode diminuir aí a saudade, quando aquela saudade aperta no peito? Ah, eu estou sentindo a falta de tal pessoa, estou sentindo a falta do meu responsável, estou sentindo a falta do meu dindo, estou sentindo a falta do meu tio, do meu avô. E aí, como é que a gente faz quando essa saudade aperta aí no peito? O que é que a gente pode fazer? A gente pode mandar uma mensagem, escrever um bilhete, uma carta. E aí, o que a gente pode fazer? É isso? A Pró trouxe aí um trecho, na verdade, um não, dois trechos aí da historinha A Estrela Atrapalhada. A Pró vai soltar aí algumas coisinhas coloridas e quer que você consiga aí perceber o que eles têm aí de semelhante. São duas cores, vai ficar bem fácil agora. Rosa, e qual é a outra cor? Azul. O que será? É só a gente lembrar o que aí? Qual é a temática do nosso slide? Qual é, lá no início, qual seria o tema da nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Olha, a gente falou sobre o encontro consonantal, que é o encontro de consonantes. Bom, mas se estão em cores diferentes, pode ser que tenha alguma coisa aí diferente. Gente, olha a Pró mostrando aí pra vocês, ó. Ó. Pois é. Vamos olhar pra isso aqui e a Pró vai perguntar pra vocês. Dentre isso aqui que a Pró trouxe, né, tem semelhança? Tem alguns, né? O que será? Tá, inclusive, faltando um aqui. Pronto. Bom, temos três em rosa e aí cinco em azul. Bom, se encontro consonantal, o encontro de consonantes, o que a Pró separou esses aqui? Ficaram curiosos? Ficaram curiosos? Pois é. Vamos descobrir porque que a Pró, né, fez diferente aqui. Mudou a cor, né, pra sinalizar esses encontros aqui. Então, vamos lá. Bom, o que seria primeiro um encontro consonantal? Quando duas consoantes ficam aonde? Na mesma sílaba. E ambas são pronunciadas, né? Elas formam aí o encontro consonantal. Então, olha só o que seria esse encontro consonantal. Duas letrinhas, né, em uma mesma sílaba. E elas duas são o quê? Pronunciadas. E aí a Pró, né, vai lembrar lá do texto. Existiam vários aí, R, R, LH, né, brincar, BR. Então, será que em todos eu pronuncio? Será que existe uma distinção? Então, o que é que eu encontro consonantal? Duas vogais e eu pronuncio aí, né, essas duas vogais. Então, vamos seguindo aqui. Bom, a Pró trouxe essa tabelinha, né, com o soante mais L e com o soante mais R, né? Isso, olha só. BL é o encontro consonantal. A gente tem o quê? Blusa. E eles estão aonde? Na mesma sílaba. Como é que a gente separa a sílaba? Blusa. A, lembraram? CL, FL, GL, PL, TL e VL. Todas aí são o quê? Uma consoante mais L. E um outro exemplo é o quê? A consoante mais R. Que são as consoantes que pode ter com R, ó? BR, né? CR, DR, FR, GR, PR, TR e VR. Então, todos esses aí são o quê? Encontros consonantais. Pois é, encontros de consoantes mais Pró. Lá no texto, quando a senhora sinalizou lá, né, com as cores, apareciam outras que não eram esses. E aí, eles não são encontros consonantais? Tem alguma coisa aí diferente? Pois é. Bom, os encontros formados por consoantes mais L e consoantes mais R não podem ser separados. Isto é, as duas consoantes, elas ficam o quê? Na mesma sílaba. Então, vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? Blusa. Ó, o B e o L estão o quê? Na mesma sílaba. O C e o L na mesma. O F e o L. O G e o L. O P e o L. Ó, o T de atleta, T-L-R, tá vendo? Tá na mesma sílaba. O VL, ó, de Vladimir. E aqui a gente tem consoantes mais R. E aí a gente tem o B e o R, o C e o R, o D e o R, o F e o R, o G e o R. E assim sucessivamente. E todos esses estão o quê? Na mesma sílaba. Ah, agora você tá entendendo. Porque, olha, existe esse encontro formado por uma consoante mais o L, outra consoante mais o L, mais o R, desculpa. E eles não são o quê? Separados. Isto é, as duas consoantes ficam sempre aonde? Na mesma sílaba. Vamos continuar aqui. Bom, também, gente, há encontros consonantais que as consoantes ficam em sílabas diferentes. Como, por exemplo, em alface, advogado, teste. Então, olha só. A PRO falou aí dos encontros consonantais que ficam o quê? Na mesma sílaba. Aqueles óis estão juntos e não se separam. Já existe outros tipos de encontros consonantais que eles ficam aí em sílabas diferentes. Mas a gente não vai se ater, né? A gente não vai ficar, ah, quais são esses aqui agora, esses que ficam aí em sílabas diferentes. A gente vai focar a nossa atenção em quê? Naqueles que ficam aí na mesma sílaba, que foi o caso da tabelinha que a PRO falou com vocês. Bom, no primeiro grupo, as consoantes destacadas, elas são pronunciadas. Elas formam o quê? Encontros consonantais, ó. Quem é o primeiro grupo? Bloco, brigadeiro e placa, que é essa primeira tabelinha aqui. É o primeiro grupo. No segundo grupo, as consoantes destacadas, né? Ó, quando juntas apresentam um único som. Elas formam uma coisa que a gente vai chamar aqui de dígrafo. Então, nessa aula, vamos aprender o que é encontro consonantal, que a gente já sabe, né? Que é o quê? O encontro de duas, o quê? Consoantes, né? Isso que pode estar na mesma sílaba ou não. Só que a PRO Maria disse, o quê agora? Vamos prestar muita atenção e vamos estudar agora os que ficam o quê? Na mesma sílaba. E aí tem uma outra situação, que são o quê? Os dígrafos. E os dígrafos são o quê? Duas consoantes, mas na hora que eu estou falando, ela tem o quê? Um único som, que é o caso aí de bacalhau. Lhau, tá vendo? Cachorro. Forminha. Então, ó, é um único som. Eu não vou em forminha, ó, pronunciar o som do N e o som do H. Quando, ó, nha, 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 nha. Ó, cachorro, ó, bacalhau. Esse é o som. Duas letrinhas, um único som. Então, quem são essas letrinhas, ó? Os dígrafos. Aí, PRO, me explica aí que agora eu fiquei confuso demais, fiquei confusa demais. Bom, vamos lá fazer um resumo aqui rapidíssimo para vocês. Encontro consonantal, duas consoantes, dois sons. Dígrafo, duas letrinhas, um único som. Por que a Pró está dizendo que são duas letrinhas? Porque o dígrafo pode ter o quê? Também uma vogal, mas vai ser um único som. Então, sempre que eu tiver aí duas letrinhas e um único som, isso será o quê? Um dígrafo. Ah, consegui começar a entender aí, Pró. Mas dígrafos são apenas LH, RR, NH? Ou será que existem aí outros dígrafos? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam? Bom, dígrafo, a Pró inclusive já começou a falar com vocês sobre os dígrafos, não é isso? Os dígrafos significam o quê? Duas letras. Então, olha, dígrafo, grafia, dígrafo, são o quê? Ó, duas letras, ó. Bom, duas letras o quê? Com um único som. Então, na língua portuguesa, quando essas duas letras juntas, né, na mesma palavra, possui o som de uma letra, né, só quando reproduzidas foneticamente, porque a fala, o foneticamente, são chamadas de dígrafos. Dígrafos, então, olha só, duas letras, um único som, que foi o que a Pró explicou aí pra vocês. Bom, dígrafos são grupos de letras, né, usados para representar aí um único som. A Pró já repetiu isso aqui várias vezes, então eu acho que, ó, já vão sonhar aí com a Pró Maria falando, uuuh, dígrafo, duas letras, um único som. Então, quem são, né, os dígrafos de, ó, consoantes, né? C, H, L, H, N, H, R, 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 consoantes. C, H, L, H, N, H, desculpa, R, R, S, R, S, C, S, C, 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 G, U e Q, né? E aí a Pró, inclusive, trouxe uma imagem pra vocês do seguinte. Os dígrafos, eles podem se separar ou não? Olha, quem são os que nunca se separam? O NH, o CH e o LH, o QU, né, de queijo e o GU, né, de Gutenberg, por exemplo. E sempre se separa, quem é que sempre se separa? R, R, S, 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 C, S, C, 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 C e X, S. Então, esse, né, eu vou fazer igual aquele menino que não fala nada. Esses aí são os dígrafos, né? E aí a Pró já disse que eles têm o quê? Um único som. São duas letrinhas, um único som. Sendo que, né, tem aí os que se separam, que ficam o quê? Em sílabas separadas na hora da separação de sílabas. E os que nunca se separam. Bom, por serem parecidos, né, o dígrafo e o encontro consonantal, eles podem ser confundidos. Mas eles podem ser confundidos por quê? Por quem não é aluno de Pró-Maria. Porque quem é aluno de Pró-Maria já está tirando isso aí de letra. E já sabe por quê, Pró, vai sonhar como? O que vocês vão sonhar hoje com Pró-Maria dizendo que dígrafo é o quê? Ó, duas letrinhas, um único som. E que no encontro consonantal são o quê? Duas com só antes, não é isso? E a Pró está falando de duas letrinhas. Por quê? Gu, u, a gente tem o gu e o u, sendo que o u é o quê? Uma vogal. Bom, para que isso não aconteça, é necessário prestar atenção em alguns detalhes. Detalhes esses que a Pró, né, disse aqui para vocês. E mais uma vez a Pró vai dizer. No dígrafo, as duas letras, elas ficam juntas. Mas possuem o som de uma letra só. Já no encontro consonantal, duas consoantes ficam juntas. Mas cada um produz o seu próprio som. Olha a palavra próprio, né? Ao ser pronunciada a palavra O, V e R, é possível... Você não é dois S, não. Possível compreender o som das duas letras. Então, ó, no encontro consonantal, ao ser pronunciada, é possível compreender o som das duas letras, né? Agora ficou mais do que fácil isso aí. Chegamos ao final da nossa aula, né? Não esqueçam de sonhar comigo aí, né? Repetindo mais vezes ainda para vocês o que é o encontro consonantal e o que é um dígrafo. O que é o encontro consonantal? Olha, duas com só, antes. E o que é um dígrafo? Duas letras, um único som. E aí, fácil, né? Muito fácil. E aí, na hora de fazer a atividade aí, agora vocês, ó, vão tirar mais do que de letra. É só lembrar, ó, dá para falando, falando. E se ainda assim tiverem dúvida, corre lá no YouTube e assiste esse vídeo mais uma vez, né? Vamos encerrar aqui com a nossa despedida de sempre. Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão, lavem entre os dedos, né? Ó, verifica que é palminha na mão, lava a mão direitinho. Usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem o distanciamento social e isolamento social. Sempre que possível for. Sintam-se todos abraçados e beijados, certo? E beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. E beijo no coração.